Bom, aqui eu tô lá perto do burral aqui, uma lama boa, redonda, bem repartida, balança, brete Aqui vai aonde enxerga aí a fazenda Lá é uma fazenda vizinha que tem a soja lá, lá embaixo Vou passar lá depois Aqui é um barracão, guardar os imprimimentos Tem um trator traçado, carreta, grátis Depois eu vou pegar esse corredor aqui Eu vou lá no fundo dela nos pastos pra lá 470 quilos, 320 quilos Formado